Fala usuários de Minnox, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Você Barbudo 2020 E hoje nós veremos como andam os resultados tanto do grupo dos sem pelos quanto do grupo dos já barbudos após 6 meses utilizando o Minnox e Deal Pois é pessoal, juntei os dois grupos em apenas um vídeo, tá? E aí, como será que andam os resultados? Nós veremos no decorrer do vídeo E o nosso primeiro participante é o Flávio Vasconcelos Ele completou aí seus 6 meses utilizando o Minox e Deal Kirkland Nesse sexto mês ele disse que usou todos os dias, mas apenas uma vez por dia, tá? Estão aí as fotos de sua evolução do antes até o quinto mês de tratamento E agora está aí a foto dele com 6 meses Vemos que ele deixou crescer um pouco sua barba Não foi possível ver isso no mês passado por conta do seu trabalho, né? Que ele não deixou crescer Eu não consigo notar muitas diferenças, então é melhor ouvir do Flávio O que ele está achando sobre os seus resultados Nesse mês eu tive muitas surpresas com a minha evolução Acho que eu passei pelo processo do shedding Porque nos meus conectores caiu um pouco dos meus fios Porém voltou a crescer tudo normalmente Eu estava raspando na gilete E eu mudei de setor Aí finalmente eu pude deixar minha barba crescer Ela está crescendo normalmente Só que ela não cresce em uma velocidade muito rápida Por exemplo, se eu raspo ela, ela demora um mês para ficar nesse tamanho Demora muito para crescer Ele também disse que teve ressecamento e descamação perto da boca, tá? E assim que está a evolução do Flávio com 6 meses No próximo mês voltamos com mais atualizações, certo? O nosso próximo participante é o Santiago Roldan Ele completou aí seus 6 meses utilizando o Minoxidil da marca Pente E desde o terceiro mês ele usa apenas uma vez por dia Estão aí as fotos de sua evolução Do antes até o quinto mês de tratamento E agora está aí sua foto com 6 meses utilizando o Minoxidil da marca Pente Nesse sexto mês vemos que ele deixou o bigode crescer e aparou as laterais Ao meu ver ficou um estilo bem bacana, tá? Vamos ouvir agora do Santiago o que ele está achando sobre os seus resultados A minha evolução, eu acho que ela está top Eu mesmo não esperava um resultado que eu estou tendo igual esse agora Para quem não tinha nenhum tipo de barba, nenhum fio na cara Tinha barbicha aqui tudo falhado Para mim está muito bom Só lembrando que desde o quinto mês ele vem utilizando o Lavitan para ajudar aí na sua evolução, tá? Então é isso, daqui a um mês voltamos com mais atualizações sobre o Santiago Roldan E o nosso próximo participante é o Lucas Felipe Ele continua utilizando o Minoxidil da marca Kirkland duas vezes por dia Então estão aí as fotos de sua evolução do antes até o quinto mês de tratamento E agora está aí as suas fotos com 6 meses utilizando o Minoxidil Kirkland Ele continua com uma evolução bem bacana E a barba dele parece ter ficado um pouco mais escura nesse sexto mês Vamos ouvir agora o que ele está achando sobre os seus resultados É, no sexto mês eu notei tanta diferença, mas parece que os fios engrossaram um pouquinho Mas continua no foco aí Realmente cara, tiveram algumas regiões que ficaram visivelmente mais escuras E sobre colaterais, ele falou apenas que teve ressecamento Desde o primeiro mês de tratamento o Lucas sofreu aí com ressecamento, tá? E lembrando que desde o quarto mês ele está utilizando o Dermahuller Então é assim que está a barba do Lucas Felipe E daqui a um mês voltamos com mais atualizações, ok? Nosso próximo participante é o Carlos Daniel Ele continua utilizando o Minoxidil da marca Fully Gain duas vezes por dia Então estão aí as fotos de sua evolução do antes até o quinto mês de tratamento E agora estão aí as suas fotos com 6 meses utilizando o Minoxidil da marca Fully Gain Conseguimos notar que sua barba está cheia de fios E que boa parte desses fios ainda estão um pouco finos Mas ao meu ver o resultado dele está muito bom Lembrando que mês passado ele teve o efeito shedding e caiu praticamente toda a sua barba Então ele parece ter aí se recuperado e os pelos já estão voltando Vamos ouvir agora do Carlos Daniel o que ele está achando sobre os seus resultados Bom mano, depois desse shedding aí os pilos voltaram a crescer Estou feliz aí com o resultado O foco agora é continuar usando até completar o ano de tratamento É isso aí cara, só continua utilizando, tá? Sobre efeitos colaterais ele falou novamente que teve ressecamento E também disse que utilizou o método da toalha quente algumas vezes Basicamente isso, mês que vem voltamos com mais atualizações do Carlos Daniel E o nosso próximo participante é o Max Barbosa Ele continua aí utilizando o Minoxidil da marca Kirkland apenas uma vez por dia Alguns dias ele usou de maneira intercalada, tá? Dia sim, dia não Pois seu Minoxidil está quase acabando Estão aí as fotos de sua evolução do antes até o quinto mês de tratamento E agora aí está a sua foto com seis meses utilizando o Minoxidil da marca Kirkland Nesse sexto mês sua barba me aparentou estar um pouco mais preenchida e escura Lembrando que mês passado ele disse que teve o efeito shedding Principalmente do lado esquerdo Vamos ouvir então do Max Barbosa o que ele está achando sobre os seus resultados Agora que eu passei pelo shedding Já consigo observar aqui do lado esquerdo Que era onde ele tinha sido um pouco mais agressivo Já está começando a recuperar normalmente E assim está igualando a quantidade de pelos com o lado direito Ainda bem né que ele está se recuperando aí do efeito shedding Porque é bem chatinho mesmo E a evolução do Max está sem dúvidas muito positiva Sobre efeitos colaterais ele falou que teve ressecamento E um pouco de inchaço no rosto quando ele dorme por muito tempo Bom é assim que está a evolução do Max Barbosa E daqui a um mês nós voltamos com mais atualizações certo? E o nosso próximo participante é o Romulo Dias O primeiro aí do grupo dos já barbudos tá Nesse sexto mês ele continuou utilizando o Minoxidil Kirkland Duas vezes por dia na maioria das vezes Foi isso que ele disse Então estão aí as fotos de sua evolução Do antes até o quinto mês de tratamento E agora aí está a sua foto com seis meses Utilizando o Minoxidil Kirkland Nesse sexto mês sua barba aparente está um pouco mais escura Mas eu creio que ela já era assim tá Ele apenas deixou ela crescer um pouco Ela ficou aí mais alta que os meses anteriores Vamos ouvir agora do Romulo O que é que ele está achando sobre os seus resultados Continuo feliz com os resultados Por mais que as vezes não parece tão visível Em alguns pontos Mas eu consigo ver pequenas coisas melhorando aos poucos E com o Dermahuller eu espero que melhore ainda mais E é isso Eu estou feliz com os resultados Ele continua com uma excelente evolução Sem dúvidas E ele disse que nesse último mês ele utilizou o Dermahuller E sobre efeitos colaterais ele teve apenas ressecamento É isso Mês que vem Voltamos com atualizações do Romulo Dias Certo? Nossa próxima evolução seria a do Thiago Felizardo Mas infelizmente ele não mandou aí suas fotos Com seis meses de tratamento Ele só disse que sua evolução estava lenta E que está aguardando chegar o Dermahuller Bom Estão aí as fotos da evolução do Thiago Tem o antes, um mês, três meses, quatro meses, cinco meses Realmente a evolução dele estava bem lenta Então ele resolveu comprar o Dermahuller Para ver se dava uma acelerada em seus resultados Eu entrarei em contato com o Thiago novamente Pedindo novas atualizações Independente se ele teve resultados ou não Se ele enviar nós voltamos daqui a um mês Com atualizações do Thiago Felizardo O nosso próximo participante é o Luiz Carlos Nesse sexto mês ele utilizou o minoxidil da marca Kirkland Duas vezes por dia Então estão aí as fotos da sua evolução Do antes até o quinto mês de tratamento E agora está aí a sua foto com seis meses Através dessas fotos Infelizmente eu não consigo notar nenhuma diferença Aparente na evolução do Luiz Então creio que seja melhor ouvir o que ele está achando Sobre os seus resultados Durante seis meses nasceram muitos pelos finos Mas não estão desenvolvendo Pretendo completar o tratamento de um ano Porque comprei produto para um ano E com certeza estaremos acompanhando sua evolução até lá, certo? Sobre efeitos colaterais O Luiz falou que teve apenas ressecamento E falou também que continua utilizando o suplemento com biotina Então é isso Mês que vem voltamos com mais atualizações do Luiz Carlos O nosso próximo participante é o Carlos André Como já falei mês passado Ele já finalizou o seu tratamento Com cinco meses, tá? Utilizando o minoxidil Kirkland Então estão aí as suas fotos do antes Até o quinto mês de tratamento E agora A sua foto com um mês após Ele suspender o uso Felizmente a barba dele aparenta continuar Do mesmo jeito Bem preenchida Só percebemos que ele aparou em um tamanho menor, né? Só isso mesmo Com cinco meses de tratamento Ele com certeza obteve uma excelente evolução Demorou um pouquinho para notar os primeiros resultados E ele até ficou meio desanimado Mas é porque ele já tinha muitos pelos E com isso ficou difícil de notar evolução no início Felizmente ele continuou utilizando E com certeza resultou em uma grande diferença Eu realmente fico muito agradecido Por você ter participado até agora do quadro Você Barbura 2020 E ao mesmo tempo cara Fico muito feliz Pela sua excelente evolução Com certeza Vai inspirar muita gente Abraço André Valeu E estes foram os resultados Após seis meses de tratamento Dos participantes do quadro Você Barbudo 2020 Após seis meses Eu não notei muitas regularidades Alguns a gente não viu diferença Alguns continuaram evoluindo Alguns estão se recuperando do shedding Então foi isso Eu não vi nenhum padrão Que eu pudesse ressaltar aqui no final Chega um momento cara Que várias coisas podem acontecer Por isso que é muito importante Que você vá tirando fotos de sua evolução Para que você possa fazer uma análise E decidir qual o melhor caminho a se seguir Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueçam de curtir E comentar aí embaixo o que vocês acharam E se por acaso você é novo aqui no canal Saiba que eu trago sempre conteúdo relacionado Que pode conter dicas cruciais Para o seu tratamento Por isso inscreva-se no canal de dicas Que é o seu canal de Minoxidil E se inscreva-se no canal